Vamos falar sobre eleições e aí pra isso a gente vai pra Brasília e a gente vai conversar com o Edio Júnior que tá lá no Superior Tribunal Eleitoral. É lá? É isso mesmo? Ah, é naquele centro de imprensa, sabe? É onde todos ficam trabalhando. Que lugar bonito lá, né? Olha o Edio todo elegante, como sempre. Exatamente. Né? Hoje tá aí. E aí, Edio? Tudo bem? Boa noite. O tempo nas eleições dois mil e vinte e quatro. Esperei a vinheta aí pra poder responder. Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite Flávio, boa noite pro nosso ouvinte. O Diego Urbano agradece. É, hoje eu tô de volta aqui ao centro. A gente tá de volta aqui ao centro de divulgação das eleições que é aquele espaço onde a gente esteve aqui durante todo o dia no primeiro turno e pra onde a gente vai voltar aqui no domingo pra poder fazer essa cobertura das eleições aqui no segundo turno. Ô Edio, então vamos falar de um tema que tem bastante importância, né? A respeito das eleições de dois mil e vinte e quatro, que são os recursos de acessibilidade da urna, né? Inclusive, nós temos as fichas em braile, tradução em libras e também um recurso pra auxiliar as pessoas cegas ou com problemas de visão. Vamos falar mais sobre esses recursos? Afinal de contas, votar é um exercício de cidadania e é imprescindível que esse ato seja feito com a máxima clareza possível e sem dificuldade pras pessoas que eventualmente tenham alguma deficiência, né Edio? Exatamente, é. No primeiro turno a gente teve mais cerca de um milhão e meio de brasileiros que estavam aptos a votar e com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva e aí as urnas eletrônicas elas vêm com já com essa as teclas em alto relevo, com os números em alto relevo e com a identificar as inscrições em braile pra ajudar auxiliar esses esses eleitores com deficiências visuais. Tem um novo recurso agora em dois mil e vinte e quatro que a urna implementou que é a Letícia. O que que é Letícia? Letícia é uma assistente em áudio que ao chegar na na sessão de na sessão de votação a pessoa com deficiência ela pode solicitar ao mesário e a essa dificuldade que ela tem, informar ao mesário essa dificuldade que ela tem e solicitar ela recebe um fone de ouvido nesse fone, com esse fone ela consegue ouvir as instruções ali passada por essa assistente de áudio a Letícia que informa o eleitor os números que ela está digitando, informa o cargo que ele vai votar agora no segundo turno, então é só pra prefeito e e assim que tiver completada aquela informação ali, se ele votou e colocou o número, ela fala o nome do candidato que vai aparecer ali e aí então ele vai na tecla confirma e na tecla ou se tiver que corrigir, corrige, enfim vai faz a escolha do que ele tiver que fazer na na hora de votar. Então esses recursos eles auxiliam essas pessoas com dificuldade de de acessibilidade pra que elas tenham acesso, continuem tendo acesso nesse dia tão importante aí que é pra escolha dos nesse nos próximos segundo turno pra escolha do prefeito. Flávia Adriana. Só uma duvidazinha, Edio, é as pessoas pra terem acesso a esse a essa tecnologia eh precisam eh ter feito algum tipo de identificação antes, né? Pra mostrar que precisa de ajuda ou de algum tipo de porque a gente sabe por exemplo quando uma pessoa tem dificuldade de locomoção ela tem a opção de requisitar uma sessão mais fácil, né? Pra que ela tenha um acesso sem dificuldades, é mais acessível. Nesse caso é preciso ter sinalizado pra justiça eleitoral antes? Não, não é preciso avisar nada antes, isso é avisado ali na hora pro juiz da mesa, dali de votação pro mesário, a essa necessidade que você tem desses auxílios. Então assim, tipo a o todos os instrumentos estão ali na urna, tem o auxílio essa Letícia que é essa assistente eh em áudio, tem as teclas que estão com as inscrições em braile, tanto os números quanto as confirma, corrige, branco e uma também uma tradução em libras, que também tá acessível ali no canto inferior da tela, vai aparecer uma pessoa fazendo essa tradução em libras pras pessoas também que tiverem essa dificuldade. Então é não é preciso avisar nada antes pra justiça eleitoral, mas ela tem que ser informada ali na hora de votar, porque isso garante a autonomia do cidadão pra ele votar sem precisar de nem correr o risco, né? Da interferência de uma outra pessoa na hora da escolha dele. Então ela sozinha, ela consegue fazer essa escolha, consegue escolher o candidato que ela quer votar agora no segundo turno pra prefeito sem interferência de ninguém. Flávio Adriana. É isso, Edil Ferreira Júnior, direto de Brasília, Tribunal Superior Eleitoral, falando conosco dessas importantes dicas pra você que vai votar eleitor, saiba que se você tem deficiência, quer utilizar esses recursos, é um direito seu. Não hesite em solicitar, não deixe de participar da festa da democracia por conta desses entraves que evidentemente a gente tem ferramentas pra serem solucionadas. Obrigado, viu Ed? Uma ótima noite pra você. Obrigado, ótima noite pra vocês aí também, só pra não pra pra lembrar que quem não votou no segundo, no primeiro turno, não muda nada, pode votar no segundo turno que não, não, uma, uma, a, o não comparecimento no primeiro turno não anula o comparecimento no segundo, então quem tiver disponível a exposição aí pra poder votar no dia, no dia vinte e sete, vá às urnas e exerça sua cidadania ali. Boa noite pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.